Eu peço para os caras não fazerem isso aqui não Não, poupar o garganta Se você quer ver, eu ia botar assim no garganta no dia desse Agora tia É, esse em geral que está fazendo Estou aqui tia, está futucando aqui nessa luta aí Nessa luta diária Só nos garganta aqui Só nos garganta Aí Já botei nisso aqui, irmão Garganta de lamburo Garganta, isso aí, ó É, meu filho Garganta velha Tem esse aqui de pau ferro Pau ferro e jacarandá Pau ferro e jacarandá Pau todo é cinquenta e dois mil Cinquenta e dois mil, aí também chega, filho Aí botei só no vinte No vinte Dez gargantão Dez normal, aí estou botando nesse outro aqui hoje Bem Mas é trabalhoso para estar só nessas pedagas Ah, aqui com certeza Aí Quero avisar para a rapaziada que está saindo Está saindo, espera um pouco Perguntou E a semana que vem ele sai Ele sai, né Aí antes de mais nada Eu quero mandar um abraço aqui Um rapaz lá de Raul Lá da cidade de Bodocó Sim, Raul Ele já pediu mesmo um alô, rapaz No canal Quando ele me fala Eu digo, ah, me lembro que eu só esqueci Deixa eu lembrar, mas não lembro Aí chegou a oportunidade de a gente Mandar um abraço especial para ele Para sair topado, sabe? Raul Raul É esse mesmo A cidade de Bodocó O sertão de Pernambuco O sertão de Pernambuco Tem muita gente aí Cícero Campos Salles Campos Salles É muita gente Tem que anotar Quando nós vem fazer vídeo É só assim No improviso Quando chama Quando tem um tempinho É, tem que fazer uma lista E mandar É É É só pra gente boa A gente topar Aí tá mais genial Bota um só minha puta aqui É isso aí Dá um piado? Deu um piado nesse bicho aí Isso aqui não está lá Nesse cabrinho Isso que está lá Deu um piado? Olha a chuva Eita Agora sim A benção chegou de novo Hoje foi o dia todinho, né Tio? Parece um dia de inverno, né? A chuva do ano todinha Isso aqui está fechando o mar Isso aqui já está fechando a mamada, né? Sobre, ó A vez em bola a bola, né Tio? A vez em bola a bola, né Tio? Você tem que acertar a bola, hein? É Você tem que fazer Fazer aqueles É Não, é só um pouquinho Assim não precisa dar muito, né? Só pra ela Vai acertar a bola isso aqui, ó Eu peço que os caras não fazerem isso aqui não Não, pra o garganta Por exemplo, pra o garganta de bojo Que é um borro largo Agora esse garganta É porque ele é O canal dele é comprimido, né? É É O canal dele é... É É O canal dele é... É É É só pra ele... Pra ela centralizar, né? É É É É A chuva tá... A chuva tá boa, né? É É É É É é um diferencial você vai notar quando você pega um garganta qualquer um, um pio de bojo mesmo barro garganta, ele sofre muita interferência do clima da umidade pela própria física dele a própria física do arremedo porque ele é comprimido a caixa acústica é mais pequena é só a entrada da broca, sem bojo ele sofre muita interferência por isso aí é chato mexer no gargantão nesse tipo de chuva pensa em uma coisa ruim aí um dia eu dei pensou nos gargantão aí levei aqui na serra levar um, aí levei um o que eu achei que ia dar mais um problemazinho mas não deu não, o bicho deu o reino dele, sabe a bocheca gemia na serra é bom de piar o caba agora o estralado do bicho está estralado estão estralado já tem caba que não gosta muito assim não, tem muita gente que não gosta muito estralado não, ele gosta mais caralã demais é demais não, se dependendo você estiver num lugar seco demais se a bola estiver girando meu filho aí vai dar um som todo rápido demais eu tenho esse teste já com o rapido sem cabolinha ligeira quando leva um dia quente ela não chama nem a mãe da lua anda demais anda demais esses cuidados que a gente tem que ter tem que ter cuidado que ter cuidado para ver se ele melhora se ele melhora ele trava ele trava se for aos poucos ela descendo aos poucos talvez ela aguente mas se você botar nela de tacada assim aí já trava ela embola embola todo é invocado o garganta é um bicho invocado mexendo aqui o garganta o garganta apareceu na bola perfeitinha naquele meio botava na boca e ele disparava disparava a bola nem rocada espera aí deixa eu tirar o tu quando eu tirei o tu ficou olhando e entrou um um taquinho de madeira um taquinho de madeira se entrar um taquinho de madeira na bola tchau entrou na bola penetrou a bola penetrou na bola agora só que ele não ficou ele ficou um pedaço dentro um pedaço fora né atrapalhando entendi aí uma vez aconteceu no sertão no sertão aí o filtro normal e ano, e ano quando o sertão ele fez isso aí eu digo agora deu a fé não comigo aí não fechou não o pio aí eu digo peraí foi a vez que eu tive que fazer assim assoprar com força pra ver se ela entrava dentro se ela entrava ela entrava dentro da da bola um taquinho de pau aí ele entrou aí deu pro piado e eu de todo incluído aí quando cheguei aqui eu fui mexer ele tinha um pedaço de pão enfiado um pedaço de pão enfiado na porta foi um pão enfiado porque se o cava pra perder o pão enfiado ele pode estar bom mas se o pão estiver bom rendendo bem e ele fizer isso não faz nada pegou uma coisa pegou na bola e se pegar um taquinho de pão meio grandinho tchau ou o cava tira a tampa pra olhar ou tem que ficar faz sempre tudo é verdade é pra quem tem conhecimento que que comprou o pio aí faz uma coisa dessa quem tem conhecimento pode tirar a tampa é muitos cava tira tira a tampa se tiver alguma coisa se a a madeira tem que ter madeira que ela ela arrepia né arrepia é você pega bota uma lixinha uma lixadazinha tem como fazer o seu reparo em casa né é pronto pronto é isso aí um vídeo curto só pra avisar tá saindo os pios tá fazendo a afinação aí é isso aí um abraço se inscreva se inscreva no canal se vai no canal se puder comente comente melhorar o engajamento do canal e é isso aí vamos finalizar né até o próximo vídeo valeu 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 valeu